A polícia britânica não exclui a possibilidade de encontrar mais vítimas do acidente de avião deste sábado no sul de Inglaterra. Pelo menos 7 pessoas morreram depois de um aparelho de coleção se ter despenhado durante um festival aéreo nos arredores de Brighton. Cerca de 14 pessoas ficaram igualmente feridas quando o avião, um caça Hawker Hunter dos anos 50, colidiu numa autoestrada junto ao aeródromo de Shoreham. Uma jornalista local testemunha, estávamos a ver o looping realizado pelo avião de um autocarro de dois andares a centenas de metros do local. Alguns de nós comentavam que o avião voava bastante baixo e no minuto seguinte vimos uma grande bola de fogo e fumo negro. E vimos também que se tinha despenhado longe da pista do aeródromo na zona de autoestrada A27. O piloto retirado com vida dos escombros encontra-se hospitalizado em estado grave. Até ao momento não são conhecidas as causas do acidente que levou os organizadores do festival aéreo a cancelar o evento que terminava este domingo.